Vocês são as minhas Equestria Girls! Claro que vai! Ali está ela, a Rosette Nébula! Eu tenho de ir lá conhecê-la! E eu tenho de levar esta celebração celestial para a órbita! Uau! Festa Espacial! Está a vir agora a sua musica! Eu estou nesta festa! Hum! Ganha-me da festa! Eu vou para lá! Assim é? Sim! Sim! Oh, não! Um chocolate atómico! Bolo! Sabias que o cheiro do chocolate aumenta as ondas cerebrais e contém o neurotransmissor serotonina que provoca relaxamento e satisfação? Ciências! Sou a Rosette Nébula! Ah, eu sou a Twilight Sparkle! É uma honra conhecê-la! Ah, estou tão interessada em ouvir... O bolo resolve sempre tudo! Uh, eu sou a rencontre ao TikTok! Dos casos? Especial! Ah! 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 Ah!